O entendimento, claro, de que o bem-estar animal era aquele elo que estava faltando para fazer a conexão das outras áreas de conhecimento que a gente carregava desde o período de faculdade, o período de trabalho de mestrado, de MBA, de atuação direta com N produtores e empresários, grupos de trabalho, pesquisadores, enfim, que era o que me faltava em termos de conhecimento e de entendimento para poder levar à frente. Essa foto que está aí à esquerda de vocês é a capa do livro que foi a minha tese de doutorado, escrito junto com dois grandes colegas e amigos, que são o doutor Caio Aberto da Silva, do Brasil, e o doutor Xavier Manteca Vila Nova. Foi feita essa pintura pelo David Wang, é um chinês que mora no Brasil há mais de 30 anos e que fez especialmente para nós, e teve a felicidade de conseguir traduzir essa relação do ser humano, do homem, que cuida os animais, que nos dão a vida para nos alimentar. Dando sequência ainda com relação a esse elo que estava pedido, falando em termos de fortalecimento, eu fui convidado, tive a alegria de ser convidado pela OIE para fazer parte do grupo Adhok, que fez o primeiro capítulo 7.13 que trata do bem-estar de suínos na fase de produção. Esse capítulo, esse estándar da OIE hoje, ele é seguido por mais de 180 países que são signatários e são padrões internacionais de referência. E o trabalho junto com esse grupo, e eu fui o representante da América Latina nesse momento, me ajudou muito a entender a conexão desses elos que tem, a relação do bem-estar com a nutrição, do bem-estar com a reprodução, do bem-estar com toda essa parte de instalações, de ambiente, trabalhar indicadores de bem-estar animal, algo que também me ajudou de maneira muito significativa.